O pedágio mais barato para quem usa a ponte Rio-Niterói, economia, pode chegar a 45 reais por mês. E mais, lançada a campanha de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. E veja ainda nesta edição. Começa hoje a 13ª Semana Nacional de Museus. São mais de 4.500 ações pelo país. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Tarifa mais barata para quem usa a ponte Rio-Niterói. O novo contrato de concessão assinado hoje vai trazer, além de melhorias para o trecho, uma tarifa de pedágio mais em conta. A economia vai ser de R$ 1,50 por viagem. A nova concessionária que vai administrar a ponte Rio-Niterói pelos próximos 30 anos é a Ecoponte. O contrato prevê investimentos do setor privado de cerca de R$ 1,3 bilhão para a operação e manutenção, além da realização de melhorias. Três obras rodoviárias deverão ser feitas pela concessionária para melhorar o trânsito nas vias próximas à ponte. A primeira é uma ligação direta com cerca de 2,5 km entre a ponte e a linha vermelha, para evitar que os veículos com destino à Baixada Fluminense e à Rodovia Presidente Dutra tenham que passar pela Avenida Brasil. A obra deve ficar pronta em quatro anos. A segunda melhoria é a Avenida Portuária, com cerca de 3 km, para que os caminhões pesados que vêm da Avenida Brasil em direção ao porto não precisem passar pelas vias de acesso e saída da ponte. O prazo para a conclusão é de dois anos. A terceira obra é uma passagem subterrânea chamada de Mergulhão, na Praça Renascença em Niterói, para melhorar o trânsito de acesso à ponte. Deve ficar pronta em cinco anos. Nós incorporamos nesse empreendimento algumas questões importantes, tanto para o Rio de Janeiro quanto para o Niterói. No caso de Niterói, o Mergulhão. E no caso do Rio de Janeiro, como nós vimos, o trânsito para o porto e o próprio trânsito para desafogar a concentração ali de transporte, que ocorria e criava grandes congestionamentos. Então, por todos os lados que se olha, a ponte tem uma melhoria operacional e, ao mesmo tempo, agregando à cidade, agregando àquela infraestrutura, novos benefícios. Outra melhoria é a diminuição do preço do pedágio. A atual tarifa, que é de R$ 5,20 para cada eixo de caminhão ou veículo de passeio, deve passar a R$ 3,70 a partir do dia 1º de junho, quando a nova concessionária assume a administração da ponte. No fim do mês, a economia gerada pode chegar a R$ 45. A ponte Rio-Niterói é a maior ponte rodoviária do país, por ela passam mais de 56 milhões de veículos por ano e 151 mil todos os dias. Ela também é a principal ligação entre os dois municípios e a capital com a região dos lagos do estado. E a previsão é de que a segunda fase do programa de investimentos em logística seja lançada em junho deste ano. O leilão de concessão da ponte Rio-Niterói foi o sétimo feito pelo programa de investimentos em logística em rodovias federais, anunciado em 2012 pelo governo federal. Ao todo, foram concedidos por meio de licitações no período, mais de 5.300 quilômetros de rodovias federais à iniciativa privada, entre eles trechos da BR-050 em Goiás e Minas Gerais, da BR-163 nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de trechos da BR-040, BR-060 e BR-153. Segundo o governo federal, as concessões representam 32 bilhões de reais em investimentos nas rodovias. Concessões que estão trazendo importantes benefícios para investidores, prestadores de serviço, especialmente o povo brasileiro, que vem ganhando com serviços mais baratos e de melhor qualidade. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que o formato de concessões adotado pelo governo federal funcionou, atraiu empresas e permitiu os investimentos. Eu acredito que tem duas características importantes nessa nova forma de concessão. A primeira é o fato de que, como é importante para o Brasil, em termos de redução do custo Brasil, a geração de infraestruturas de qualidade, tê-las num período de tempo mais curto concluídas é melhor. Então, hoje é necessário que se conclua os investimentos em cinco anos. E, ao mesmo tempo, começa a se cobrar pedágio na rodovia quando 10% das obras estiverem concluídas. O que também é importante porque cria uma referência para a população que a obra está sendo feita, pedágio absolutamente justo. A presidenta Dilma destacou ainda que as regras dos contratos de concessão vêm sendo seguidas e afirmou que a segunda etapa do programa de investimentos em logística, que está sendo elaborada pelo governo federal, deve ser lançada no mês de junho. Transitar no Brasil para a segunda etapa de concessão é algo importante, que mostra que o país nós temos maturidade suficiente para ter um projeto de concessão que foi respeitado, que as regras foram observadas, cumpridas, que não houve nenhum desequilíbrio no contrato. E isso significou o quê? Significa robustez num projeto de concessão. Significa que o projeto de concessão brasileiro é credível e é forte. O que vai possibilitar não só mais 30 anos para a ponte Rio-Niterói, mas que as nossas novas concessões, que vão ser feitas a partir desse anúncio em junho, também serão muito bem sucedidas. Mais de 580 moradias do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues este fim de semana no estado de São Paulo. 88 delas em São Bernardo do Campo. Elas fazem parte do residencial Jardim Lavinia. A estimativa é atender 184 famílias que antes moravam em uma favela no local. Já as outras 496 moradias foram entregues em Bauru. As casas são do residencial Monte Verde. Quase 2 mil pessoas são atendidas. No estado de São Paulo, o programa Minha Casa Minha Vida já contratou quase 698 mil moradias. Um investimento de mais de 51 bilhões de reais. No país, foram contratadas mais de 3 milhões e 800 mil unidades habitacionais, com recursos que ultrapassam 250 bilhões de reais. Nos primeiros três meses deste ano, Disque Sem registrou cerca de 21 mil denúncias de violação de direitos de crianças e adolescentes. Uma redução de 1,6% quando comparado com o mesmo período do ano passado. O balanço foi apresentado hoje, durante o lançamento da campanha do Dia Nacional de Enfrentamento de Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Essa jovem de 18 anos tem recordações marcantes da infância. Com apenas 3 anos, ela foi abandonada pela mãe, não conviveu com o pai e aos 12, foi abusada sexualmente pelo tio. Eu me sentia como se eu não tivesse valor, sabe? Não servia para nada, ninguém sabe, não me valorizava, eu mesma. A história começou a mudar com a participação em um projeto que apoia jovens que sofrem violência. Ah, eu quero terminar meus estudos, quero prestar uma faculdade de filosofia, quero ser alguém na minha vida. Há seis meses, a jovem participa do projeto Vira Vida, uma iniciativa do Serviço Social da Indústria, o SESI, com o apoio do governo federal. A ideia é capacitar adolescentes com idade entre 16 e 21 anos vítimas de violência sexual. Eles vêm com autoestima baixa, desvalorizados, e aqui nós fazemos um trabalho para elevar a autoestima. Para dar um basta à violência sexual contra crianças e adolescentes, quase 2 mil alunos de escolas públicas do Distrito Federal participaram do lançamento da campanha nacional que pretende combater esse tipo de crime. Teve cabelos e unhas pintados, rosto desenhado e muita brincadeira, tudo ao som de música. A animação ficou por conta da turma da caravana Siga Bem. Olha essa turma que está de parabéns! São 15 anos de campanha e os resultados já podem ser sentidos. O grande resultado que a gente tem é o aumento de denúncias, né? Se a gente olhar as denúncias dos últimos anos, elas vêm aumentando e isso mostra que as denúncias que chegam no Disque 100, que é o principal canal, e elas mostram que a sociedade está mais sensibilizada. Até sexta-feira vão ser realizadas em mais de 4 mil municípios do país palestras, caminhadas, seminários, entre outras atividades para conscientizar a população. De janeiro a março deste ano, o Disque 100 recebeu mais de 21 mil denúncias de violações dos direitos das crianças e dos adolescentes, número 1,6% menor que o registrado no mesmo período do ano passado. Do total de denúncias recebidas nos três primeiros meses deste ano, 21% eram casos de violência sexual, divididos em dois tipos, abuso e exploração sexual. Em cada registro, é possível haver mais de um tipo de denúncia. As situações em que a vítima é ameaçada ameaçada ou seduzida por meio da força física para a satisfação do próprio agressor, chamadas de abuso sexual, estavam presentes em 85% das denúncias. Já as situações em que havia a utilização sexual de meninos e meninas com a intenção de obter lucro, chamada de exploração sexual, foram relatadas em 23% dos registros. Sobre o perfil, 45% das vítimas eram meninas e 20% tinham entre 4 e 7 anos de idade. Em mais da metade dos casos, o pai e a mãe eram os principais suspeitos das agressões, que aconteciam principalmente na casa da vítima. Em números absolutos, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia lideram o ranking de denúncias. Eu acho que há uma banalização da violência, né? Inclusive, eu acho que há um debate a se fazer, inclusive, em relação aos meios de comunicação. A gente ainda vê programas que, de certa forma, estimulam a violência. Até programas infantis, né? Vocês têm que dizer não à violência contra vocês. Porque essa violência impede de vocês crescerem numa sociedade justa, igualitária, onde os direitos de vocês sejam respeitados. O telefone para denunciar violações dos direitos humanos é o Disque 100. A ligação é gratuita e não é preciso se identificar. O serviço funciona 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. As denúncias recebidas pelo Disque 100 são encaminhadas no prazo de 24 horas para apuração das responsabilidades. E em caso de violência e de abuso sexual, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, é uma das unidades públicas que recebe e acompanha as denúncias. Os serviços são especializados e protegem quem sofre a situação de ameaça ou violação de direitos. São nos CREAS, os Centros de Referência Especializado de Atendimento Social, que as crianças e adolescentes que sofreram violência sexual são atendidas. Denúncias em geral e os casos recebidos pelo Disque 100 são apurados pelos conselheiros tutelares. A própria comunidade pode chegar ao conselho tutelar, denunciar, ela pode chegar ao atendimento do conselho tutelar, denunciar, ela pode ligar nos telefones do conselho tutelar e ela pode ligar principalmente no Disque 100. Em todo o país, são mais de 2.400 CREAS, que possibilitam um atendimento multidisciplinar às crianças e adolescentes vítimas de abuso e violência sexual. No CREAS, nós temos advogados, pessoas que têm formação em direito, que têm capacidade para fazer orientação jurídica, até para ajudar a família a fazer a juntada de provas contra o abuso e a exploração sexual. Temos psicólogos, pedagogos, assistentes sociais. Só no ano passado foram atendidos pelos CREAS de todo o país mais de 6 mil casos de exploração sexual em que as crianças são levadas a se prostituírem e outros 45 mil casos de abuso sexual, geralmente cometido por alguém da família ou muito próximo da vítima. A questão do abuso é sempre muito delicada, porque às vezes para você conseguir garantir a proteção da criança numa perspectiva, em relação à violência que ela vem sofrendo, essa família tem que passar por uma série de transformações. E aí que é complicado, por isso que precisa da atuação da equipe multidisciplinar e não só de equipamento de assistência social. Tem equipamentos também da área de segurança que atuam para poder garantir esse direito. No último ano, foram repassados mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais aos CREAS de todo o país. As famílias das crianças e adolescentes vítimas de abuso também são acompanhadas. Nós oferecemos o serviço de apoio, orientação e acompanhamento familiar, sócio-familiar, tanto a família quanto ao indivíduo. E começa hoje o pagamento do mês de maio do Bolsa Família para os beneficiários do programa. São 2 bilhões e 300 milhões de reais para complementar a renda de quase 14 milhões de famílias. O valor médio do benefício é de 167 reais e 95 centavos. O pagamento segue até o dia 31 deste mês. O Bolsa Família contribui para a superação da pobreza de duas formas. Transfere a cada mês uma quantia em dinheiro diretamente às famílias e acompanha nas áreas de saúde, educação, as crianças e os adolescentes, além das mulheres grávidas que recebem o benefício. E atenção ao calendário de vacinação contra a gripe. A campanha termina nesta sexta-feira, dia 22 de maio. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 14 milhões de pessoas já foram vacinadas. O número representa mais de 29% do público-alvo. Entre eles, estão crianças de seis meses a cinco anos, pessoas com mais de 60 anos, trabalhadores da saúde, povos indígenas, gestantes e mulheres que deram à luz há menos de 45 dias. Quem ainda não se vacinou, basta procurar o posto de saúde mais próximo. 87 planos de saúde de 22 operadoras vão ser suspensos a partir desta quarta-feira por não cumprirem os prazos máximos de atendimento e por negar cobertura. A medida protege mais de 3 milhões de pessoas que estão vinculadas aos planos com comercialização suspensa, já que as operadoras terão que resolver os problemas para receber novos beneficiários. Outros 34 planos que estavam com a comercialização suspensa vão voltar a ser comercializados porque comprovaram melhoria no atendimento ao cidadão. E amanhã o Senado deve começar a analisar as medidas de ajuste fiscal como as mudanças no abono salarial e o seguro-desemprego já aprovadas na Câmara. Vamos saber os detalhes com a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Qual a expectativa do governo em relação a essas medidas? Olá, boa noite, Isabela. A expectativa é que a aprovação dessas medidas defina a adequação do orçamento esse ano. Nos últimos dias a presidenta Dilma Rousseff tem se reunido com integrantes do governo e com líderes do governo da Câmara e do Senado para definir o valor que vai ser economizado para atingir a meta de superávit que é a economia que é feita para pagar os juros da dívida pública. Hoje o vice-presidente Michel Temer se reuniu com os líderes da base aliada no Senado para discutir o andamento dessas medidas. O que está sendo feito no ajuste é um conjunto de medidas de maneira que permita a retomada do crescimento econômico e ao mesmo tempo o atendimento do superávit primário. Portanto, não é apenas uma ação é um conjunto de medidas. Além disso, o governo aguarda a aprovação de um projeto de lei que revê as desonerações da folha de pagamento de alguns setores da economia. O vice-presidente Michel Temer saiu da reunião hoje, agora há pouco, e disse que com as discussões se espera que se chegue a um bom termo. Isabela. Obrigada, Carolina Becker, pelas informações ao vivo aqui no NBR Notícias. 95 municípios brasileiros declararam situação de emergência causada pela seca e estiagem. A maioria das cidades fica na região nordeste, com 94 localidades, mais o município de Pinheiros do Espírito Santo. A partir de agora, as prefeituras podem solicitar a ajuda do Governo Federal para as ações voltadas ao socorro, assistência e estabelecimento de serviços essenciais. Começa, no próximo dia 25, as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2015. O prazo termina no dia 5 de junho e a taxa é de R$ 63,00. A aplicação das provas do Enem está prevista para os dias 24 e 25 de outubro. O resultado do exame pode ser usado para a conclusão do Ensino Médio e para ingresso nas universidades públicas e particulares. O edital do Enem foi publicado hoje e pode ser acessado no endereço que aparece na sua tela. Na última edição do exame, foram mais de 8 milhões de inscritos. Começou hoje a 13ª Semana Nacional de Museus. Até o dia 24 de maio, vão ser realizados no país pelo menos 4.500 ações com espetáculos, teatrais e oficinas. Cerca de 1.380 instituições participam desta edição. Inaugurado em 2008, o Museu do Meio Ambiente no Rio de Janeiro é o primeiro da América Latina dedicado integralmente ao tema socioambiental. A exposição Metamorfose inaugurou por lá a programação da Semana de Museus. Do casulo à borboleta. Da embalagem jogada fora à exposição de arte. A mostra principal do Museu do Meio Ambiente que fica no Jardim Botânico do Rio de Janeiro tem na palavra transformação a chave para entender a relação do homem com o meio em que vive. A artista Patrícia Seco usou milhares de embalagens de café expresso que iriam direto para o lixo para contar a história da metamorfose da borboleta. Essa reflexão faz parte do tema Museus para uma Sociedade Sustentável proposto pela Semana Nacional dos Museus deste ano. Eu quis desconstruir para fazer arte. Aí eu comecei com uma cápsula me inspirando o que eu vou fazer. Aí uma metamorfose de borboletas porque eu sou muito da natureza. Eu falei vou fazer algo o ciclo das borboletas. Aí comecei com a lagarta abri as cápsulas tanto que você olha você não sabe o que é cápsula do Nespresso. Depois eu fiz o ciclo o ovo o casulho e acaba com paná paná para quem não sabe paná paná o coletivo de borboletas. Nas aquarelas o desenho vai ganhando vida até virar uma colagem com centenas de borboletas que parecem querer voar. Gostei eu adoro borboleta porque a borboleta ela simboliza essa coisa toda da transformação e hoje em dia a gente produzindo cada vez mais lixo a gente realmente a borboleta ela traz esse simbolismo da metamorfose para as pessoas que reciclam. A exposição inaugurou as atividades voltadas para a semana em torno do Dia Internacional dos Museus 18 de maio. Desde que foi inaugurado em 2008 o Museu do Meio Ambiente participa todos os anos da Semana Nacional dos Museus. Para a gente esse tema desse ano foi maravilhoso sustentabilidade é uma das principais temáticas do museu é uma temática do Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico hoje a gente tem todo um alinhamento com o Ministério do Meio Ambiente sobre isso e eu acho que a gente pode trabalhar muito bem essa questão da sustentabilidade num eixo social cultural e de natureza meio ambiente. O museu tem em seu acervo vivo no Jardim Botânico plantas de vários lugares do mundo que são verdadeiras obras de arte da natureza. Na Semana Nacional além da exposição o Museu do Meio Ambiente vai contar com oficinas e debates com o tema da sustentabilidade. O tema sustentabilidade é visto pelo ICOM e pelos museus brasileiros a partir de três dimensões a dimensão ambiental isto é que é missão dos museus alertar e envolver o público na construção de uma sociedade em mais sintonia com o meio ambiente que a circunda e no qual nós estamos inseridos mas também nós vemos a dimensão econômica e a dimensão sociocultural. Segundo o Instituto Brasileiro de Museus o IBRAM o número de visitantes chega a dobrar durante a semana nos museus que tem programações especiais. O guia com a programação completa da Semana Nacional de Museus está na página do IBRAM na internet. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você uma ótima noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR à TV do Governo Federal. e vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti